Olá, estamos mais uma vez aqui com um novo vídeo de mais treinamento para você que usa o sistema da lógica tecnologia ou mesmo para você que está conhecendo o nosso sistema e já vai usar, já vai se tornar nosso cliente, porque com certeza você não vai encontrar software melhor do que o nosso no mercado com o custo que a gente oferece. Então vamos lá, a gente hoje vai estar mostrando para você uma função interessante do orçamento, para você que trabalha com um orçamento bem variado, você quer vender produtos para os seus clientes e você quer batalhar para poder fechar negócio, hoje em dia a gente não pode perder negócio. Então o mercado normalmente está bem competitivo e para a gente poder fazer isso, a gente precisa ter também o domínio da questão da margem de lucro. Então imagina que você tem os seus concorrentes estão brigando com você, obviamente o mercado está bastante competitivo e você precisa saber exatamente qual vai ser o teu lucro bruto ali naquela operação. Então vamos lá, então a gente vai mostrar como você vai poder fazer isso no sistema. Então primeiro de tudo, você vai lá na retaguarda, está aqui nas configurações, e aí você vai vir aqui, ó, DAVE, você vê na opção DAVE que é documento auxiliar de venda ou orçamento. E você vai marcar essa opção aqui, ó, visualizar e alterar valores nos produtos, preços e percentuais, tá? Então você vai marcar aqui, tá? Então ele, é interessante toda a função do sistema, você passa o mouse aqui, ele vai te explicar mais ou menos o que que é, ó, habilita a função de visualização, blá blá blá. Então você vai marcar a sua opção e vai clicar aqui em gravar. Beleza, clicou em gravar e vai habilitar para você. Então imagina que eu vou fazer um orçamento agora para um cliente. Vou clicar aqui em novo, para gerar um novo orçamento. Então você tem a opção lá de botar funcionário, né, o vendedor, uma validade para esse orçamento, se quiser isso não é obrigatório. Você pode incluir um cliente nesse orçamento, tá? Se quiser, também não é obrigado, tá? Joguei lá o cliente. Agora eu vou botar os produtos. Vou botar o produto. Como eu não sei o código, eu vou botar lá, é, produto qualquer aqui. Então esse produto aqui, vou botar um outro produto e vou botar um outro produto. Então deu lá esses valores aqui. Agora, o cliente falou assim, pô, mas caramba, teu concorrente lá na esquina está vendendo mais barato. Pô, não dá para você dar um desconto? E agora? Você quer ter essa flexibilidade para dar um desconto para o cara. E aí? Então agora você vai vir aqui, ó, vai clicar com o botão direito do mouse, em cima dos produtos aqui, ó. E aí vai abrir essa opção aqui, ó, visualização, alteração de valores. Você vai clicar aqui, ele obviamente vai te pedir uma senha, né? Isso aqui não é para todo mundo que pode mexer. Eu vou botar a minha senha aqui. E ele vai abrir para mim, ó. Quantidade, preço de custo, percentual de grupo, preço de venda, valor unitário e assim vai. Então você pode alterar se você quiser. Se você quiser trabalhar com uma margem, por exemplo, de 500%, né? Pode alterar ali o preço de venda, se você quiser. Você pode ter uma ideia aqui do que está acontecendo, né? Então você pode alterar. Então isso é muito interessante porque aí você pode fazer o processo acontecer, né? Você pode fazer o processo aqui de uma maneira que vai te posicionar aqui para você ganhar ou não, né? Pode alterar aqui, ó. Vem aqui, ó, vou trabalhar com 50% aqui. Esse produto aqui eu vou trabalhar com 100%. E esse produto aqui eu vou trabalhar com 100%. Pronto. Você já ajustou lá. Você já tem lá o processo todo. Você confirma. Então, deseja reajustar os valores. Pode alterar ou não. Nesse caso aqui eu alterei. Então, só recapitulando. Vou clicar com o botão direito. Visualização. Vai me pedir senha. Botei ali a senha que eu quero. E aí eu altero. Vou trabalhar aqui com 70% nesse aqui, 80% nesse aqui. 30% nesse aqui. Beleza? Então, confirmar. Reajustar? Sim. Ele vai reajustar, ó. Tá ali. Tá? Sem problema nenhum. E aí você pode gravar esse orçamento. Aqui tá me avisando que esse cliente tem parcelas atrasadas, mas tudo bem. Ele vai gerar o orçamento pra você com as informações que você pediu. Beleza? E aí você pode importar esse orçamento no seu módulo de venda direto. Então, essa é mais uma função aí pra ajudar você a ficar mais competitivo e ganhar mais venda. Você ganhando mais venda, tem a possibilidade de crescer o seu negócio e aumentar o seu portfólio de negócio. E aí, abre outra firma e contrata o nosso serviço, porque o nosso software é imbatível, tanto na qualidade quanto no preço. É a lógica tecnologia fazendo mais por você, dando a você novas opções pra utilização no seu negócio. Se você ainda não é nosso cliente, entre em contato com a gente agora. Nosso telefone tá aí na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo e já é nosso cliente, dá um joinha e fica marcado aí no nosso canal, tá? Se inscreve no canal pra conhecer cada vez mais o sistema que você tem na sua loja. Lógica tecnologia, o melhor sistema pro seu negócio.